Ex-amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti Ex-amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente, eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim, acredito que valeu Quando a saudade bate forte, é envolvente Eu me possuía na sua invenção Minha conta naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Ex-amor, ex-amor Gostaria que tu soubesses o quanto que eu So, até que me afastar de ti So, até que me afastar de ti So, até que me afastar de ti